Música Bora caçar com o roceiro Diretamente da Cássio Itaico Borra do cigarro chapito Show Opa, lançado o gol Música 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 Olha molequinha, molequinha Música Música Vai lança forrozinho Vai lança, vai lança, vai lança Vai lança, lança Cacigando forro, cacigando forro Show Vão, 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 vão Música Senhora, você tá falando Música Música